Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, o casal, é muito grande, liga a câmera, liga a câmera, aí ele mordeu, não, não, não vem a fêmea, pelo amor de Deus. Nove alfasas. É peixe de 65, mano, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Mano, eu tô tremendo, eu tô tremendo, velho. Ih, porra! Não estoura, não estoura, não estoura, eu vou pago. Não estoura, não estoura, não estoura. Não estoura. Oh! 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 Se inscreva. Se inscreva.